Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Score do Serasa. Decolou em 2022, hein? Que legal, hein? E através dos nossos vídeos eu vim mostrando para vocês que é possível aumentar o seu Score dentro das técnicas, dentro das condições de mercado. E é sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. Você já deve ter visto esse vídeo aulão subindo o Score em 2022. Esse aulão aí que vocês estão vendo aí, muito top, né? Temos um vídeo aí praticamente de 28 minutos, foi cortes de uma live que nós fizemos, né? E está aí para vocês à disposição. E agora eu quero mostrar para vocês que após esse vídeo o meu Score continua subindo no Serasa. Lembrando que o que eu vou mostrar aqui não significa que o Score ele é o fator predominante para conseguir crédito. Eu vou explicar isso para vocês bem direitinho para que não haja dúvidas para vocês referente a isso. Então eu vou entrar aqui no meu Serasa para vocês terem acesso comigo junto ao meu aplicativo do Serasa Score, tá certo? Vamos entrar passo a passo para vocês não perderem nenhuma vírgula do que eu vou dizer para vocês. Você está vendo aí que aparece na primeira tela o Novidade Look in Lock? Evite fraudes antes que aconteça com você. Neste caso aqui eu já tive o bloqueio do Look in Lock, mostrei para vocês. Eu não senti diferença bloqueando o meu Score, porque continuaram a fazer consultas. E neste caso, então, eu desbloqueei uma vez que eu já tinha feito alguns testes e não vi mudanças. Após feito isso, vocês sabem muito bem que nós passamos, então, durante o ano de 2021, a versão do Serasa 2.0. Conforme vocês estão vendo aí, Serasa Score 2.0. Seu Score está excelente, né? Que é a categoria máxima que pode chegar em um Score. Ou seja, ruim, regular, bom, ótimo, excelente, né? E no caso aqui está excelente. Mas de 0 a 1.000 ainda faltam 198 pontos. No entanto, para mim, Leandro, que sou uma pessoa que vivo buscando por crédito para testar para vocês, busco cartões de crédito, abro conta em banco. Então, ou seja, o meu Score deveria estar deteriorado. Porque eu tenho muitos cartões, muitas contas em bancos, muitas linhas de crédito. Então, neste caso, o meu Score, teoricamente, deveria ser inferior a isso que vocês estão vendo. No entanto, o meu Score vem subindo dia a dia, mês a mês. Por que isso, Leandro? Eu vou explicar para vocês. Vamos começar lá em janeiro, dia 4 de janeiro, as minhas consultas, né? No dia 4 de janeiro, o meu Score, ele vem elevando, né? Você pode ver que tinha 619 pontos no dia 4 de janeiro. No dia 5 de janeiro, 630 pontos, né? No dia 7, 653 pontos. No dia 9, 645 pontos. No dia 11, 765. E no dia 15, 802 pontos. 8 consultas realizadas as suas informações nos últimos 30 dias. Ou seja, nos últimos 30 dias foram feitos 8 consultas em meu nome, tá? E aí vocês podem ver logo abaixo, que eu tinha uma quedinha de Score no dia 9, 8 pontos. E no dia 4 em diante, só subiu meus pontos Score. Esse Score, ele me daria direito... Aqui, Leandro, o que eu posso fazer com 802 pontos Score? Vamos lá. Vamos ver por faixa, pra vocês entenderem, por faixa, se o seu Score bate com esse que eu vou dizer agora. Na faixa de Score de 0 a 300, em média, 54 a cada 100 pessoas, com a pontuação nesta faixa de Score, pagam suas contas em dia. Por isso pode ser mais fácil conseguir crédito. O que está dizendo aqui o Serasa, é que de 54 a 100 pessoas, ou seja, 54 pessoas de 100, essas 54, nessa faixa de etária de Score, acabam pagando em dia as suas contas. No entanto, os outros 46 não pagam em dia as suas contas. Equivale, teoricamente, a uma margem de 46% de pessoas que deixam de pagar as contas. Ou seja, é uma margem muito grande. Então, se você se enquadra a esse perfil de Score, as suas chances de ser aprovado a crédito é mínimas. De 301 a 500, em média, 82 pessoas a cada 100, com a pontuação nesta faixa de Score, pagam suas contas em dia. O que está acontecendo é que 18% dessa faixa etária não paga em dia. Então, pode acontecer de trazer problemas para você na aprovação de crédito. Na faixa de 501 a 700, ele mostra que 92 pessoas a cada 100 pagam em dia, o que significa que 8% dessa população não pagaria em dia as suas contas. O que já aumenta, então, 8% para 100, existe uma grande diferença. Então, pode ser que nessa faixa etária, o seu Score já comece a aprovar crédito para você. E entre 701 a 1000, igual vocês estão vendo na tela do vídeo, 96 pessoas a cada 100 pagam em dia. Ou seja, apenas 4% desta população deixa de pagar em dia com essa métrica de Score. Ou seja, as chances de aprovar crédito neste conceito de Score é muito grande. Ou seja, se você estiver entre 701 a 1000, a probabilidade de você ter crédito aprovado é muito grande. Porque apenas 4% nesta faixa deixa de pagar as contas em dia, que é uma margem mínima. Tá certo? Então, baseado a este comportamento, você pode ter o crédito aprovado ou não. Leandro, o meu Score é 800, igualzinho o seu. Eu posso ter um cartão com 100 mil de limite? O Score não determina se você terá crédito alto ou não. A análise de crédito, quem faz, é o sistema financeiro. É o sistema da instituição financeira que está aprovando o crédito. Ou seja, eles podem buscar informações de mercado, no caso, aos birôs de crédito. Neste caso, eu estou falando do Serasa. Eles podem buscar informações do Serasa para verificar como que você está perante ao Score do Serasa. Isso pode acontecer. Mas, quem determina se vai aprovar ou não, não é o seu Score, e sim a instituição financeira. Por isso que você vê muitos casos de pessoas falarem que tem Score de 950 e foi reprovado no cartão do Nubank, que foi reprovado no cartão da XP, que foi reprovado no cartão da Moda Mais, que foi reprovado no cartão da Porto Seguro. Por que, Leandro? Porque quem determina a análise de crédito não é o Score, não é o Serasa, e sim aquela instituição. Por exemplo, imagine você, no meu caso, sendo eu, com oito consultas já agora em janeiro. Imagine um banco fazer uma análise sobre você e falar, o cara já está com oito consultas em menos de 20 dias. Para quê? O meu caso é um caso diferenciado. Por quê? Lógico que eles não me conhecem. Então, eles não vão fazer um tratamento diferente porque sou o Leandro. Eles vão me reprovar, como já aconteceu várias vezes, que eu vou mostrar para vocês. Eu peço no cartão do Itaú Card, que não seja do personal IT, eu sou reprovado. E eu vou mostrar para vocês. E aí, por que eu fui reprovado no cartão do Itaú se o meu Score é bom? Porque quem determina as regras não é o Score do Serasa, e sim a instituição financeira. Dá uma olhadinha nas reprovas que eu tive referente aos cartões do Itaú. Veja. Você vai entrar no aplicativo, no meu caso, eu sou personal IT, eu vou entrar em personal IT, no aplicativo Cartões, opções, meus pedidos de cartões. Estou circulando para vocês verem aí. Cliquei em meus cartões, vai aparecer todos os cartões que foram aprovados e reprovados. Que eu pedi o cartão, por exemplo, SANS, fui reprovado, o cartão SANS, do Itaú, no dia 14 de janeiro, cartão reprovado, tá? Está lá em análise, na verdade foi reprovado, ok? Depois tem o cartão Ipiranga, também está em análise, mas na verdade já está reprovado, tá certo? E aí eu pedi o personal IT Mastercard Black, aqui está em análise, mas eu já fui aprovado, conforme eu vou mostrar para vocês aqui no aplicativo Cartão Black já aprovado, né? E aí vocês estão vendo o personal IT Múltiplo Black aprovado. Então tá aí o valor que eu estou gastando nesse valor, nesse cartão. Então eu mostrei para vocês que não é porque eu tenho um score alto que está, talvez esse aqui seja o meu maior score desde quando eu tenho conta com a Serasa, que eu vou ser aprovado em todos os cartões de crédito. Não funciona assim. Como que pode uma pessoa que nem eu, que tem tantos cartões, tanta linha de crédito, estar com um score de 802 no Serasa? Baseado no meu comportamento. Vocês viram aí que nos últimos 30 dias eu tenho 8 consultas apenas de score. Tem pessoas que tem aí 30, 20 consultas em um mês. Tem pessoas que a cada momento apertam o botão sem dó, né? Eu não. Eu fiz uma análise, meu score subiu, eu fui lá testar se foi aprovado ou não o cartão para mim. Tenho aprovado alguns cartões, mas eu não quero, né? Por exemplo, tenho o cartão Porto Seguro, eu já tenho o Black e o Infinity. Está disponível para mim aqui solicitar um Visa Internacional. Se eu clico e sou aprovado, as chances são muito altas, mas eu não tenho interesse nesse cartão. E aí pode me complicar com a Porto Seguro, porque eu já tenho dois cartões deles, né? Então a política é ter um cartão Visa e um Master. Se eu peço mais um, é o terceiro, pode ser que eu esteja aprovado, como já aconteceu no passado, e me atrapalhar com o score, e além de ter problemas com o Porto Seguro, né? Então, não é interessante eu ficar clicando em todos os cartões que eu quero. E sim, aqueles cartões exclusivos, exatos, né? Por exemplo, esses do Itaú, para mim era interessante se fosse aprovado. Por exemplo, o Ipiranga Platinum, o Suns Gold Senuidade, mas não fui. E aí tem várias métricas que pode fazer porque não fui aprovado. Primeiro, eu sou cliente personalité. O que eu quero fazer com um cartão que é versão Gold? Eu sou cliente personalité. Tenho Black, Infinity, Latam, Infinity Puro, Signature. O que eu quero com um cartão Ipiranga? Então, determinadas condições de mercado, pode acontecer de fazer uma análise, e o sistema entender que esse cartão não é para o meu perfil. Ou seja, o público desse cartão não sou eu. E aí, eu sou reprovado por isso também. Então, são vários fatores que podem fazer com que eu seja reprovado. E aí, no caso, eu fui reprovado nos cartões do Itaú. No entanto, o meu score se manteve alto. Vocês estão conseguindo entender? Então, a regra é, se você quiser aumentar o seu score, trabalhe o seu CPF. Mantenha rigorosamente o seu cadastro atualizado. Mantenha em dia os seus pagamentos. Se você tem algum cartão de crédito, coloque ele, se possível, em débito automático. Pague em dia, certo? Isso vai ajudar você com a instituição financeira, detentora do seu cartão, e além de você trabalhar o score no mercado. Isso vai te ajudar muito. Lembre-se, o score é importante, mas ele não é predominante para aprovar crédito na hora de ser aprovado ou não com a instituição financeira. Lembre-se bem, o score vai mostrar para você a forma que você está sendo vista perante ao mercado. No caso, perante ao Serasa. O Serasa demonstra que eu sou um cliente excelente no mercado financeiro, em não pagar contas atrasadas. E isso vai mostrar para o banco, para onde eu quero ter crédito, que eu posso ser um cliente muito bom daquela instituição financeira. Lembre-se também que cada instituição financeira trabalha com uma forma de score. Então, o banco A pode trabalhar com rating score, com letras, com números, diferente da forma que o Serasa calcula. No entanto, se você seguir as regrinhas, que é manter o cadastro atualizado, pagar as contas em dia, evitar ficar pedindo crédito na praça, o seu score vai subir e muito, mantendo a sua saúde financeira regrada. Você vai longe. Gostou? Curtiu? Comenta aqui embaixo nos vídeos se você está gostando, está curtindo esses vídeos do canal referente a score de crédito, aulão grátis, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Mike Reis, um grande abraço. Alan Maia, um grande abraço. Emerson Henrique, um grande abraço. André Tamburi, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.